Se é que dá pra ser pior do que foi, meus amigos, tudo isso que já estamos vivendo no Rio Grande do Sul, talvez será o momento em que tivermos que pensar e agir depois que as águas baixarem. E olha que nós estamos num dia, hoje, segunda-feira, em que muitas águas voltaram a subir, que dirá baixar. Mas quando elas baixarem, porque sim, elas vão ter que baixar, certamente vão aparecer ainda muitos corpos de seres humanos, muitos animais, muita sujeira, barro, muita destruição, que por enquanto está invisível embaixo d'água. E se alguns aspectos aí são comparáveis com a pandemia, nesse sentido da retomada, o que nós vamos viver é muito mais grave, muito pior, muito mais caro do que a pandemia. Qualquer cálculo de prejuízo, de valor de reconstrução do Estado, agora é absolutamente primário. Na pandemia, as empresas, por exemplo, muitas delas fecharam as portas, pararam de produzir, é verdade, foi um prejuízo tremendo. Mas agora, além disso tudo, de terem fechado as portas, as suas estruturas foram levadas. Alguns parques industriais simplesmente deixaram de existir. Lavouras, comércios, lojas, produtos, estoque. Não está mais nada lá. O que está não presta mais. Então, por isso é muito mais grave, é muito mais duro, muito mais imprevisível. Sei quão difícil é de lidar com a burocracia do aparelho legal brasileiro, mas não é isso. É preciso pensar num regime legislativo, administrativo e jurídico diferente e excepcional para lidar com isso. Senão, o Rio Grande do Sul vai sofrer demais. Mais ainda do que está sofrendo. Eu tenho visto, por exemplo, com alguma boa vontade, o Ministério da Fazenda, dizendo que vai suspender o pagamento da dívida do Estado com a União. Olha, meus amigos, tudo bem, mas é pouco. Talvez tenha chegado o momento de falarmos de anistia da dívida do Estado com a União. Como uma medida excepcional também. Aí sim, dinheiro na veia do Estado. Dinheiro que iria para Brasília, que passaria a ficar aqui. Porque não faz mais nenhum sentido o Rio Grande do Sul mandar esse dinheiro para Brasília todo mês e obrigar o Estado a ir lá e pedir que volte todo mês, pelo menos uma partezinha. Porque não pense que vai voltar tudo, não. E precisa aqui, para construir estradas, para construir casas, para construir pontes, tudo para quem mandar esse dinheiro de dívida todo mês para Brasília. Nós somos um só país. Então é uma boa causa, me parece, para a bancada gaúcha, para os nossos senadores, deputados, políticos todos, governador e até os outros poderes aqui do Estado. A anistia da dívida do Rio Grande do Sul com a União. Já. Este é um jeito concreto de o governo federal ajudar. Tem a questão fiscal? Tem. Mas quando se quer, se resolve isso também. A gente sabe muito bem. Me siga no Instagram e nas demais redes sociais. É só procurar pelo meu nome, Kleber Bemvenhú, com GNU no final. Até amanhã e vamos com fé.